Se você olhar desde esse sistema de ofertas para o atacado, que deu uma transparência muito maior, inclusive para o pequeno provedor na ponta, evidentemente que quem está vendendo reclama do preço e quem está comprando reclama do preço. Isso faz parte do conflito. Eu estava falando para o pessoal o seguinte, o regulamento de postes, por exemplo, eu vou só excetuar aqui a BTA, o Oscar Simões, não vai ficar bravo. Todos os setores criticaram o regulamento de postes. Aí eu disse para o presidente Daniel, olha, esse regulamento está perfeito, porque todo mundo criticou. É evidente que se você pegar uma conjuntura onde, e o divino reclama, mas é o seguinte, eu acho que ele prefere hoje ter as ofertas escancaradas em um sistema de preço por atacado, para ele ficar criticando, do que não ter nada. Eu acho que ele prefere essa comparação, que isso é importante. E esse sistema é assim mesmo, é um avanço. Nós temos demandante, demandado e todo mundo buscando essa questão. Tem divergência, como eu coloquei, entre compradores e vendedores. Nós vamos analisar e vamos aperfeiçoando o sistema sempre que nós acharmos necessário. Evidentemente que é importante entender as razões de vários setores, às vezes tem razões que nós entendemos que tem uma certa justificativa, e muitas vezes as pessoas não entenderam bem qual é o papel desse sistema de atacado. Quer dizer, então o sistema de atacado é uma referência importante, mas evidentemente que há grupos, entre grupos que podem fazer negociações dentro do sistema, mas evidentemente com preços diferentes do que está colocado lá. Isso não é impeditivo. Nós estamos criando uma ferramenta, e eu repito, que vai ser uma ferramenta, na minha visão, importantíssima para o mercado de atacado. Tanto para os pequenos, como nas relações entre as grandes empresas também. Nós já estávamos esperando há muito tempo as ofertas de referência no varejo, e as ofertas de referência que saíram agora, dia 12 de setembro, realmente a impressão nossa, que precisamos muito dessas ofertas, é que foram colocadas preços de não competitivos, foram colocados preços lá dentro, para que a gente não comprasse mesmo. Porque, como saiu a regulamentação do PGMC, o correto seria colocar preços lá, que hoje as empresas de mercado significativo já praticam com seus clientes. Então, saiu um preço muito diferente. E nós, mais uma vez, a empresa pequena, que tem uma área restrita, não tem frequência nacional, o churn nosso é muito alto, continua aumentando, porque não tem como o nosso cliente, por exemplo, da base celular, fazer home no país, é impossível. Hoje, um home dentro da base de uma empresa grande, é em torno de 18 centavos para o seu cliente, e o contrato melhor que nós temos é R$ 1,00 por mega, e o preço de referência que saiu é em torno de R$ 3,00 o mega. Então, assim, é difícil a gente lidar nesse campo, de ficar indo, rebendando, indo, arrumando. Se precisar, eu acho que a gente deve fazer isso. O sistema de negociação, por atacado, inclusive o superintendente da área, o Baigorre, foi chamado para falar sobre esse sistema na comunidade europeia, porque eles entenderam, inclusive outros investidores de fora, entenderam que, de fato, nós estamos um pouco mais avançados do que muitos países considerados países envolvidos. Entendemos a preocupação da Anatel de não ser intervencionista demais, em certo sentido, e, portanto, preservar sempre a possibilidade de livre negociação. Mas sabemos que, em muitos casos, nós estamos muito próximos de situações de monopólio natural, e que não existe livre negociação. Você pode até negociar, mas talvez fosse mais efetivo para o sistema todo, se a agência pudesse agir rapidamente e fazer valer preços de referência, fazer valer prazos previstos no contrato. Agora a questão dos postos é a mesma coisa, nós tivemos isso com várias outras situações. Isso aí gera uma questão de tempo, de custo, e até um pouco descrédito na agência, com relação à agência, de se realmente ela está disposta a intervir e ajudar a resolver questões rapidamente, ou se ela prefere deixar os dois brigarem até morrer, ou até um dos dois desistir, o que é mais comum. Como é que o senhor analisa isso? Contra balancear excesso de intervenção com um certo pragmatismo para fazer as coisas acontecerem mais rapidamente? Mas, viu, João, você está muito apressado e pessimista. Por exemplo, a questão dos postos, há quanto tempo se arrasta? E não é um problema só da Anatel. Para os postos, essa discussão já vinha há muito tempo, com o Anel, as dificuldades e tal. Não adianta eu emitir uma cautelar amanhã? Eu poderia até falar para você que em cinco dias vou resolver o problema. O que ficaria demagógico e a gente sabe que não é assim. Porque existe campo jurídico dos dois lados, tem campo jurídico da Anel, tem o campo jurídico da Anatel. Tudo isso é preciso encontrar uma saída, porque nós estamos em um ambiente, graças a Deus, democrático. Mas é evidente que nós também temos a preocupação, só fazendo essa ressalva, que os postos há muito tempo estão se arrastando nesse debate. Mas o fundamental é que nós achamos também que as nossas arbitragens têm que ser muito mais celeres. Essa é uma das discussões que eu estou tendo com o Baigor, que é o superintendente, que eu acho que isso tem que ser muito mais rápido. Inclusive, eu acho que no próprio regimento, se o Bechara deve lembrar disso, me parece que tem a decisão monocrática do superintendente, não tem? E depois que iria ainda para um debate de uma comissão. Ou seja, nós estamos preocupados com isso, decidir. Agora, uma coisa que eu falo isso porque eu sou contra. Esse negócio de preço teto, congelar preço, isso aí é um perigo, porque isso cria mais dificuldade ainda. Então, a nossa visão é de que o setor está maduro, o setor precisa encontrar essa questão, e a agência tem que atuar no momento de conflito com celeridade e agilidade. Mas é sempre importante dizer que é sempre preferível, sempre preferível, isso não acontece só aqui, é sempre preferível que haja uma... É por isso que essa entidade é importante, porque só não tem um pequeno lá nessa entidade de supervisor de atacado. Tem várias entidades. Pressionar dentro dessa entidade é muito melhor, porque a gente sabe muito bem que se eu determinar uma cautelar amanhã, alguém entra no judiciário e esse negócio se arrasta há muito tempo. A gente precisa entender de que nós temos um sistema do poder público que funciona assim. As pessoas não estão satisfeitas, vão para o judiciário. A gente sabe como é que funciona. Então, eu acho que é muito mais salutar que nós encontremos saídas para que haja condições de certas composições entre os diversos atores, do que, evidentemente, você ficar o tempo inteiro tentando forçar uma situação e que você sabe que, juridicamente, alguém pode questionar isso, levar a se arrastar cinco, seis anos juridicamente. Por exemplo, se você me perguntar a resolução da ANEL e da ANATEL sobre postos, é a ideal? Não. Não é a ideal. Até porque nós temos vários atores envolvidos nesse debate. As concessionárias de energia elétrica. Tem agora as prefeituras entrando em campo para discutir isso. Você imagina que é um complexo. Nós temos a ANATEL, tem as empresas de telecomunicações. É um processo que a gente vai ter que construir sendo realista com você. É na dureza mesmo. É o dia a dia, trabalhando, tentando melhorar os regulamentos, tentando avançar, tentando que os conflitos aconteçam de forma mais séria. Agora, evidentemente, que essa tarefa é uma tarefa difícil, porque nós estamos jogando luz sobre o atacado, nos postos, no PGMC, pela primeira vez. Nós estamos jogando luz para esse debate. Eu acho que isso é o mais importante.